Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Paro e penso e penso Sete dias virado, perdido no tempo A única coisa que eu ainda lembro Ela me dizendo que tava esquecendo que eu era inútil Mereci o veneno Achar que tá podendo Desce do salto que eu fiz o terreno O pódio eu já tô vendo Já sei o teu jogo, quer me ver sofrendo Quer me ver sofrendo Mas se for pra sofrer ou não sofrer metendo Se quer saber, não tô nem vendo Me entrego pra todas vou te esquecendo E era tudo isso que eu tava querendo Mas se for pra sofrer ou não sofrer metendo Se quer saber, não tô nem vendo Me entrego pra todas vou te esquecendo Era tudo isso que eu tava querendo Mas vou te confessar Tudo que fiz, o que eu não fiz A carinha fraca e tudo eu refiz Mas tudo que sempre quis Verdadeiramente que seja feliz E tu desejou que eu quebrasse o nariz Tô sem estresse e muito mais feliz E tu achando que tava podendo Desce do salto que eu fiz o terreno O pódio eu já tô vendo Já sei o teu jogo, quer me ver sofrendo Quer me ver sofrendo Mas se for pra sofrer ou não sofrer metendo Se quer saber, não tô nem vendo Me entrego pra todas vou te esquecendo E era tudo isso que eu tava querendo E era tudo isso que eu tava querendo Mas se for pra sofrer ou não sofrer metendo Se quer saber, não tô nem vendo Me entrego pra todas vou te esquecendo E era tudo isso que eu tava querendo E era tudo isso que eu tava querendo E era tudo isso que o GS tá, que o GS tá querendo DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas 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 Obrigado.